Deus, Pai Eterno, Pai querido, nesta madrugada, meu Jesus, nos encontramos aqui, ó Pai, neste segundo elo, Pai, destes sete dias, ó Pai Eterno, e aqui nós estamos colocando diante do Senhor, meu Pai, cada vida, cada irmão e cada irmã que participa desta campanha, meu Deus, ó Espírito Santo de Deus, te glorificamos, ó meu Deus, te bendizemos, ó meu Pai, na beleza da Tua santidade, clamamos, ó Deus, ao Senhor, nesta madrugada, meu Deus, que possa estar entrando com Tua providência, que possa estar, meu Deus, nesta madrugada operando, meu Deus, o Teu milagre, libertando vidas, ó Pai, libertando famílias, libertando, meu Deus, os corações que se encontram aflitos, angustiados, ó meu Deus, e meu Pai, encontra, meu Deus, nesta madrugada, a vida da irmã Maria Ivete, meu Deus, e nesta madrugada, meu Senhor, nós oramos a Ti, meu Deus, clamamos a Ti, meu Pai, para que possas visitar, meu Deus, esta jovem senhora, arrancando, meu Deus, toda a doença, arrancando, meu Deus, toda a enfermidade contra a vida dela, ó Espírito Santo, nós cremos no poder da oração, ó meu Deus, e aqui nos encontramos nesta madrugada, clamando e orando, e buscando a Tua face, e declarando, meu Deus, a Tua bênção em favor destas vidas, destas famílias, destas pessoas, meu Deus, alcança, meu Deus, Ivete Macedo, nesta madrugada, candegue, assubi, candarava, assubiergue, toma em Tuas mãos, ó Deus, Caroline Fernandes, meu Pai, alcança, meu Deus, a Sua família, o Seu esposo, Sua filha, meu Deus, a pastora Marina, ali em Goiás, meu Deus, alcança Tua filha, nesta madrugada, irmã Vanilde, meu Deus, que está conosco, nesta campanha, ó Rabaxande, canto e heleplovi, candarade e candorécia, meu Deus, e meu Pai, vai quebrando as cadeias, nesta madrugada, vai quebrando as obras do inimigo, nesta madrugada, contra a Tua igreja, e contra o Teu povo, Pai, nós sabemos, ó meu Deus, que não vale encantamento, meu Deus, Tu és o Deus, ó Pai, que muda a história, Tu és o Deus que quebra as cadeias, Tu és o Deus que quebra as correntes, e nesta madrugada, meu Senhor, vai visitando a missionária Marina do Bovic, meu Pai, ali em São Paulo, em Jandira, irmã Vanilde, Pai, missionária Camila, Pai, em São Paulo, Jandira, meu Deus, vai alcançando, meu Jesus, nesta madrugada, cada pessoa que fala do Seu Estado, meu Deus, vai alcançando, Andagassubi, Calabaxandarabandaragácia, Tu és o Deus, ó Pai, que muda a história, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus, ó Pai, que restaura, Tu és o Deus que dá vida, Tu és o Deus que anima, Tu és o Deus que alegra, Tu és o Deus que fortalece, ó Espírito Santo, e nesta madrugada, meu Deus, de clamor e de oração, aqui nos encontramos, ó Pai, para clamarmos a Ti, meu Deus, para pedirmos a Ti, meu Senhor, que venha, meu Deus eterno, nos blindar com Teu Espírito Santo, nos guardar, nos proteger, meu Pai, nos livrar, meu Pai querido, de toda investida do inimigo, meu Pai eterno, toma em Tuas mãos, ó Deus, e meu Pai, aleluia às vidas que estão nesta campanha, desta madrugada, meu Deus, segundo dia, Pai amado, ah, meu Deus eterno, estamos prestes ao fechamento desta campanha, e nós cremos, ó Deus, no Senhor que faz milagre, no Senhor que muda a história, no Senhor que contempla o esforço, meu Pai, de cada um, meu Pai, porque sabemos, ó Deus, que depois de um dia de trabalho, um dia de jornada, de serviço, um dia de calor, muitos passaram, sofreram, meu Deus, o mormaço do tempo, mas não mediram esforço para estar nesta madrugada, nesta campanha poderosa. Oh, Espírito Santo, eu venho clamar a Ti, meu Deus, nesta madrugada. Vai de encontro os corações, vai de encontro as vidas, meu Pai, que nesta madrugada estão ao alcance da nossa voz, ó Pai. Pessoas, meu Deus, que já não sabem mais o que era dormir direito, meu Deus, e hoje já conseguem dormir em paz. Pessoas, meu Deus, que estavam muito aflitas e amarguradas, e hoje já estão em paz, amandagassubicandarabandássia. Nós sabemos que só Tu faz, ó Espírito Santo, só Tu podes, só Tu tens, ó Deus, a vitória, só Tu tens, ó Deus, a bênção a entregar estas vidas, meu Pai. E nesta madrugada, ó meu Senhor e meu Deus, eu clamo a Ti, meu Pai, em pró da saúde do Teu povo, meu Deus, em meio momento como esse de pandemia, de toque de recolher, em meio momento como esse, meu Pai, aonde dia após dia as coisas estão cada vez mais funilando, a Tua palavra se cumprindo. Nós queremos pedir a Ti, ó Espírito Santo, que venha nos ajudar, meu Deus, que venha nos cobrir com Teu precioso sangue, que venha, meu Deus, nos segurar em nossas mãos, ó Pai, nesta caminhada. Ó Espírito de Deus, nós Te glorificamos, ó meu Pai, nós Te exaltamos, ó meu Deus, Te bendizemos, ó Senhor, na beleza da Tua santidade. Meu Deus, e esta pessoa que está ao alcance da nossa voz, meu Pai, que tenha uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite de sono, meu Deus amado, na Tua gloriosa presença. Meu Deus, esta pessoa que está participando nessa madrugada da oração, que seja impactada pelo poder do Teu Espírito, ó meu Deus. E se porventura, meu Deus amado pessoas, vê essa oração depois, ó Pai, via o YouTube, meu Pai eterno. Ó Senhor, que Tu possas também alcançar, meu Deus, esta vida, esta família, quebrando a maldição hereditária, meu Deus, desde a primeira até a quarta geração, quebrando, meu Deus, a maldição mandada, o trabalho feito na encruzilhada, na Mata Vige, em Cachoeira, em Catatumba, trabalhos, meu Deus, feitos para destruir a família, o casamento. Vai quebrando, meu Deus, pelo poder que há no Teu nome nessa madrugada. Vai visitando, meu Deus, os corações nesta madrugada. Meu Deus e meu Pai, toma em Tuas mãos, ó Deus querido, a vida da avó Judite, meu Pai, a vida da Iusete, meu Deus, de Manuel, de Pietro, de Esté, meu Deus. Tome em Tuas mãos, ó Deus, a família da missionária Marina, do Bovic, de Vanilde, meu Pai, da missionária Camila, meu Senhor. Tome em Tuas mãos, ó meu Deus querido, nesta madrugada, a família de André, ó meu Deus, de Raíssa, de Daniele, meu Deus. Vai quebrando, meu Deus, todo o laço, toda a obra do adversário. Vai libertando os corações, vai libertando as vidas. Meu Deus, Tuas judeus que liberta. E a Ti nós estamos clamando nessa madrugada, porque sabemos que Tu estás nesse lugar. Oh, rabaxandarabacandorevasubiergue. Quem pode compartilhar, vai compartilhando. Quem pode vir no Glória, vem comigo no Glória, vem comigo no Aleluia. Porque nós estamos apenas aquecendo a turbina. Nós estamos apenas a mandagassubiergue no início desta oração poderosa. Não tem doença, enfermidade, problema que vai ficar diante a Tua vida, a Tua família. Porque o Deus que oro nesta madrugada, é o Deus que te visita, é o Deus que entra com providência, é o Deus que vai mudar a Tua história. Ei, mandagassubicandarabandácia, Deus manda nessa madrugada, eu já vou entregar a primeira revelação. Enxuga essas lágrimas, anagassubicandarabia, porque Deus me revela mulheres que estão alabaxandecalassubiergue, achando que vão morrer. Mas Deus está mandando dizer, enxuga as lágrimas, porque Tu vai viver, e Tu vai testemunhar o que Deus vai fazer na Tua vida e na Tua família. alabaxandarabacandorevassubiergue, Deus manda falar nesta madrugada, Deus te chamou, te escolheu, e através de Ti, Deus vai alcançar os Teus. Xemé de canto, e releplovicandarabia, meu Deus e meu Pai, vai entrando com Tua providência, vai quebrando, meu Deus, todo julgo, toda cadeia, toda prisão, todo peso, toda amarração, ó Pai, vai desfazendo, meu Deus, toda investida do inimigo contra esta pessoa, contra esta vida, contra esta família. Ó meu Deus e meu Pai, é madrugada de clamor, é madrugada de oração, ó Pai, e aqui nós estamos, ó Deus, nós desejamos, ó Pai querido, viver algo muito além da intimidade. Meu Deus, quando nós falamos viver algo além da intimidade, nós estamos querendo viver afinidade com Teu Espírito Santo, porque íntimo do Senhor era três, Pedro, Tiago e João, mas a afinidade, só João conseguiu, meu Pai. Meu Deus, nos leva, meu Deus, a um nível de relacionamento, de intimidade, comunhão muito mais profunda. Oh, rabaxandarabacandorevasubiergue, quem quer viver afinidade com Deus, vem comigo no Glória, vem comigo no Aleluia, vai compartilhando que a unção de Deus está neste lugar, nessa madrugada, e nós estamos orando e declarando que Deus vai entrar com providência, Deus vai mudar esta Tua história, lá de o que vá subiergue, lá vá subir como a naragácea, Ele é Deus que fala, é o Deus que cumpre, Ele é Deus que promete, é o Deus que executa, Deus, tudo o que prometeu há de cumprir, na minha e na Tua vida, então somente creia, creia, porque com Deus não existe, aleluia, primeiro vê, com Deus o segredo é primeiro crer, Ele disse para Marta e Maria, se Tu creres, Tu verás a glória de Deus, e nessa madrugada, meu Senhor, vai de encontro, meu Deus, cada família, meu Deus, causas na justiça, meu Pai, causas financeiras, causas sentimental, Tu és o Deus que visita, Tu és o Deus que quebra, meu Deus, as cadeias, Tu és o Deus que quebra as correntes, e nesta madrugada, meu Deus, de oração e clamor, aqui nos encontramos, diante da Tua face, para clamarmos a Ti, meu Deus, na certeza que Tu estás nos ouvindo, para clamarmos a Ti, meu Deus, na certeza que Tu estás, ó Deus, com os Teus ouvidos, atento à oração da Tua igreja, nesta madrugada, meu Deus, em cada casa, meu Deus, aonde tiver esta pessoa que me ouve, esteja em pé ou deitada, sentada, meu Deus, que o Senhor esteja alcançando esta vida, nesta madrugada, vai quebrando, meu Deus, as portas de ferro, vai desfazendo os ferrolhos, meu Pai, vai jogando por terra todo impedimento, que tenta impedir da bênção, desse irmão e dessa irmã chegar, vai tocando, meu Deus, em cada vida, em cada coração, meu Deus, e meu Pai, nós cremos, ó Deus, que o mal não vai poder ficar de pé, diante da Tua presença, o mal, ele cai por terra, diante do Teu poder, e nós cremos, ó Deus, e sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, meu Deus, para dar o livramento, o Senhor é poderoso, meu Deus, para desfazer com as obras do inimigo, e nesta madrugada, meu Deus, aonde houver um coração, ó Deus, que crê no poder da Tua palavra, e no poder da oração, vai desfazendo as obras do inimigo, contra essa vida, nós ordenamos na autoridade, do nome de Jesus, porque hoje aqui é forte, hoje é forte, Deus já está mandando, nós orar e repreender o espírito de morte, Satanás está se irandando, querendo ceifar a vida, de pessoas que estão fazendo essa campanha, mas nessa madrugada, na autoridade, que há no nome de Jesus Cristo, nós rejeitamos, e repreendemos, todo o espírito de morte, pega todos os teus mulambos, agora em nome de Jesus, e vai saindo agora, dessa casa, dessa família, espírito do suicídio, capa preta do inferno, seja queimada, agora em nome de Jesus, de Nazaré, meu Deus e meu Pai, vai visitando, Deus esse coração, ó Deus, vai visitando, Deus esta alma, Deus que se contraflita, amargurada, meu Deus, Tu és o bálsamo de Geliade, meu Deus, sobre as nossas feridas, meu Deus, Tu és aquele que sara, Tu és aquele que cura, aquele que restaura, meu Deus, e se porventura, esta pessoa que ouve esta oração, nesta madrugada, está com o coração entristecida, amargurada, angustiada, meu Deus, conflito sentimental, emocional, vai entrando com Tua providência, meu Deus, vai jogando por terra, meu Deus, as investidas do inimigo, é na autoridade que há no Teu nome, é pelo poder que há na Tua palavra, que nós oramos, ó Deus, ao Senhor, que nós declaramos, ó Deus, a Tua bênção, que nós declaramos, ó Deus, o Teu milagre, sobre estas vidas, meu Deus, nós queremos ver o Teu sobrenatural, ó Deus, acontecer em cada coração, alabaxandarabá, candorevasubiergue, ó Espírito Santo, entregue a resposta, meu Deus, amanto, relevou-se, candorevasubiergue, porque Tu és o Deus de resposta, meu Pai, e aonde houver, meu Deus, uma alma, meu Deus, uma vida, uma pessoa, nesta madrugada, que está crendo, Deus amado, no sobrenatural do Teu Espírito, que Tu venhas, ó meu Deus, trazer, meu Deus, a palavra ao nosso coração, para que possamos, assim, meu Deus, liberar sobre estas vidas, meu Deus, aqui está a vida de estebispo, meu Pai, visita, Deus, esta jovem, meu Pai querido, pelo poder que há no Teu nome, ó rabaxandarabá subiergue, meu Deus, e meu Pai, entra com Tua providência, ó Senhor Jesus Cristo, Tu és o Deus que entra com providência, e nesta madrugada, meu Deus, nós cremos no que tens, ó Deus, para, alabaxandarabá subiergue, a realizar, meu Deus, é madrugada de guerra, de batalha espiritual, de oração, meu Deus, e meu Pai, nós estamos aqui crendo, no poder do Teu Espírito, ó rabaxandarabá subiergue, grande, grande, grande é o Senhor, meu Pai, grande, grande, grande é o Senhor, meu Deus, chamanto, que a sebe, candoreva subiergue, arranca a depressão, com raiz e tudo, nessa madrugada, arranca, meu Deus, toda a obra das trevas, nesta madrugada, camnaga subicalabaxandarabá subiergue, Deus de poder e glória, Deus tremendo, Deus maravilhoso, alcança, meu Deus, nesta madrugada, meu Deus, alabaxandarabá subiergue, cada vida, meu Pai, que põe o Seu nome, nesta oração, ó Pai, meu Deus, Tu és o Deus que fala, anagasubicalabaxandarabá subiergue, e Deus manda falar contigo, missionária marina, manto, e que lefome, negui a subiergue, porque Tu estás sim planejando algo, alabaxandarabacanturiva subicomanar a sébia, e vens Tu buscando uma resposta de Deus, para saber se é para fazer ou não fazer, mandagasubicomanai, mas Deus manda falar contigo, nesta madrugada, em cima deste monte, que Ele é o Deus que conhece o teu coração, filha, e mandagasubicomanar a sébia, o que Deus vai fazer, mandagasubiergue, é um reboliço dentro da tua família, ei filha, Deus manda falar sim, nagasubicalade, ou kefasubiergue, alabaxandarabacandorevasubiergue, através de Ti Deus vai trazer os teus, Deus fala contigo nesta tarde, nesta madrugada, neste dia, põe alabaxandarab em prática, Deus está dizendo para Tu tirar esse projeto do papel, camanagasubicomanar a sébia, alabaxandarabacai, porque Tu fez e disse, eu estou esperando a aprovação, mas Ele é Deus que fala nesta madrugada, Ele é Deus que diz para Ti, não temas, não te assombras, não te assusta, eu sou o teu Deus, eu te esforço, te sustento com a destra da minha justiça, alabaxandarabacai, 2021, Deus manda falar, muitos filhos, Deus está te dando, anagadio calasubiergue, filhos espirituais, chamanto, que assobicomanar a sébia, porque a obra é muito grande, laide o canto, que afasso, miniguedico refai, alabaxandarabacandorevasubiergue, e tem algo sim, que Tu colocou diante de Deus, para abençoar, olha o mistério aí, camandagassubicomanagassébia, e Deus está dizendo, não tenha medo, alabaxandarabia, não tenha medo, camanto, quevia, subiergue, porque estarei eu retribuindo sobre a tua vida, assim diz o Espírito Santo do Senhor, oh glória, 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 quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, vem comigo no glória, vem comigo no glória, que a unção aqui está forte, nessa madrugada, oh Deus, visita a irmã de Carol, meu Pai amado, a Ruth, que encontra-se gestante, vai entrando com tua providência, vai operando, meu Deus, para a glória do teu santo nome, oh meu Pai, é nesta madrugada, meu Deus, de oração e clamor, oh Pai, que nós estamos aqui, meu Deus amado, clamando, buscando, Deus ao Senhor, na certeza que tu estás, oh Deus, a nos ouvir, e nesta madrugada, Deus manda falar, e eu vou falar, tem pessoas neste grupo, que tem pensado, desejado, em mudar da sua igreja, e Deus manda falar, nessa madrugada, é chegado o tempo, é chegado o tempo, lá baixando, que a va subiergue, amanto e refolce, canto rede, como é nevácia, porque o que Deus tem, para ti é coisa grande, e aquele lugar, estava limitando, a tua visão, manda gaçou, de calabade, o cavar subiergue, é manto que fosse, canto rede, colefai, meu Deus, e meu Pai, vai entrando, com tua providência, vai quebrando, as cadeias, vai quebrando, as correntes, vai quebrando, as prisões, vai visitando, meu Deus, a saúde, nesta madrugada, oh meu Deus, toca na pele, toca no osso, toca no nervo, toca na carne, toca no sangue, nas articulações, nos órgãos internos, vai tocando, meu Deus, em cada vida, aonde houver uma lesão, oh Deus, aonde houver, meu Pai, uma enfermidade, que venha cair por terra, nesta madrugada, de clamor e oração, aqui neste lugar, meu Pai, oh, tu és judeus, oh Pai, que manifesta o teu poder, tu és judeus, oh Pai, que realiza o teu sobrenatural, oh meu Deus, vai entrando com tua providência, neste casamento, vai entrando com tua providência, neste ministério, meu Pai, passa tua vassoura de fogo, oh meu Deus, arranca a impureza, meu Pai, arranca tudo que não provém de ti, meu Deus, contra estas vidas, contra estas famílias, oh, rabaxandarabacandorevasubiergue, vem, ó Espírito Santo, nos fortalecer, meu Pai, vem, ó Espírito Santo, nos ajudar, meu Senhor, porque de ti somos carentes, somos dependentes, somos necessitados, e nós estamos clamando, e orando, e buscando a tua face, nesta madrugada, porque cremos que os teus ouvidos, não estão agravados, para que não possa ouvir, nem as tuas mãos encolhidas, para que não possa salvar, a tua palavra, meu Deus, é o nosso alimento, dia e noite, como escreveu o salmista Davi, em Salmos, capítulo 1, versículo 2, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, eu medito de dia e de noite, meu Deus, e meu Pai, é diante da tua presença, nesse segundo dia, que resta, para encerrar a campanha, meu Deus, é que nós estamos, ó Pai, colocando diante do Senhor, estas vidas, meu Pai, estas famílias, vem, ó Espírito Santo, nos fortalecer, meu Pai, vem, ó Espírito Santo, nesta madrugada, quebrar, meu Deus, toda a obra das trevas, todo o espírito de doença, de enfermidade, meu Deus, vem, ó Espírito Santo, nesta madrugada, meu Deus amado, levantar empresários, homens e mulheres, que queiram investir, nessa obra missionária, ó Rablachandarabacandorevassubierg, nós cremos, ó meu Deus, no poder da oração, nós cremos, na eficácia da oração, ó meu Deus, e sabemos, ó Pai querido, de Pai amado, que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus, que realiza o milagre, que o Senhor é o Deus, que cura o enfermo, que o Senhor é o Deus, que faz o sobrenatural, acontecer, ó Espírito Santo, de Deus, anagasubikandorevassubierg, nabandaragássia, vem, ó Senhor Jesus, sobre nós, ó Pai, vem, ó Senhor Jesus, sobre a Tua igreja, ó meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, que nós estamos clamando, que nós estamos buscando, a Tua face, nesta madrugada, de batalha, nesta madrugada, de luta, meu Deus, e meu Pai, nós sabemos que a luta está travada, mas o Senhor é aquele que garante a vitória, a vitória, a vitória, mandagasubikomandaragássia, Deus de poder e glória, vem Senhor com o Seu manto, meu Pai, sobre pessoas, meu Pai, sobre vidas, meu Deus, sobre todos nós, nos ungir, meu Pai, de nossas enfermidades, de nossas deficiências, meu Deus, vai agindo, ó Senhor Jesus, vai jogando por terra, meu Deus, tudo aquilo, que o adversário, tem guerreado, tem lançado, contra nós, meu Pai, ó Senhor da glória, Tu és o Deus, ó Pai, que estás, nesta madrugada, neste lugar, Tu és o Deus, ó Pai querido, que visita, cada coração, e cada vida, e cada mente, ó meu Deus, e nós cremos, ó Pai eterno, que o Senhor, ó meu Deus, de surpreender, estas vidas, aqui neste lugar, meu Pai, porque nós cremos, no poder do clamor, nós cremos, ó Deus, no poder da oração, ó meu Deus, vai tocando, Deus amado, com o Teu poder, e vai jogando por terra, meu Jesus, todo vírus, vai arrancando, do meio do Teu povo, essa pandemia, meu Pai, para que a igreja, tenha mais tempo, em Te buscar, para que a igreja, tenha mais tempo, em Te adorar, para que a igreja, tenha mais tempo, meu Deus, em clamar, a Tua presença, ó Rabaxandarabandagasubierg, vem, ó Espírito Santo, nesta madrugada, vem, ó Grandão da Galileia, nesta madrugada, mudar a história, mudar, meu Deus, a realidade, destas pessoas, ó Pai, que estão em busca, do Seu milagre, ó Senhor, nós lemos em Tua palavra, em Lucas 1, 37, porque para Ti, nada é impossível, ó meu Deus, e meu Pai, vai de encontro, aos corações, ó Pai, vai de encontro, as almas, as vidas, meu Deus, vai de encontro, meu Deus, aqueles que se encontram, meu Pai querido, desanimados, meu Deus, aqueles que se encontram, meu Deus, pensando em desistir, meu Pai, vai jogando por terra, nesta madrugada, ó Rabaxandaraba, candoreva subiergue, o Espírito Santo de Deus, me autoriza, nesta madrugada, a você pegar o copo com água, agora, mandagasubicandarabia, e quem pegar o copo com água, escreve, aí grandão da Galiléia, quem pegar o copo com água, já escreve, grandão da Galiléia, nós estaremos levantando, esse clamor agora, ó Rabaxandaraba, candoreva subiergue, Espírito Santo de Deus, amanto, que alá de o quefá, subi candorede, canto resse, alá plafá de o camaná, canto í, que a sede covesse, a canto í, lefá, meu Deus, e meu Pai, vai entrando, com tua providência, ó meu Deus, e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, joga por terra, as investidas do adversário, joga por terra, meu Deus, tudo que os inimigos, ó Pai, têm conspirado, contra nossas vidas, contra nossas famílias, porque sabemos, ó Deus, que o adversário é sujo, o adversário é sagaz, ó Deus, e ele vem tentando, contra a tua igreja, tentando contra o teu povo, tentando contra nós, ó Pai, mas nós cremos, no poder da oração, nós cremos, ó meu Deus, no Senhor, que criou os céus, e também a terra, nós cremos, ó meu Deus, que o Senhor, é aquele, que não desampara o seu povo, ó Rabla, Shandara, Vassubierg, aonde houver, meu Deus, uma pessoa, que está poçando, do copo com água, que já está escrevendo, meu Deus, grandão da Galileia, ó Rabla, Shandara, Bacandore, Vassubierg, meu Deus, e meu Pai, nesta madrugada, meu Deus, é madrugada de libertação, Anagasubicandaraba, Shandaraba, Comanaracébia, e nós vamos orar, nesse momento, e nessa oração, que nós vamos orar, Alá, de Ocavassubierg, Deus, vai arrancar, da tua vida, da tua família, o espírito, da depressão, que tem ceifado, muitas vidas, Alá, Baxandaraba, acanto, e releplov, e canto, resse, ó meu Deus, e meu Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que nesta madrugada, nós oramos, ó Pai forte, que nós declaramos, ó Deus, que vidas sejam libertas, meu Deus, de cadeias, ó Pai, para a glória, do teu precioso nome, vai arrancando, meu Deus, toda a cadeia, meu Pai, contra estas vidas, porque tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que entra com providência, ó Senhor da glória, Deus poderoso, Deus tremendo, tu és, ó Pai querido, nosso amigo fiel, tu és, ó meu Deus, o nosso companheiro, de todas as horas, e nessa madrugada, meu Deus, é na certeza, que o céu está aberto, sobre as nossas vidas, que eu venho pedir a tua bênção, ó meu Deus, em pró, meu Pai, destas vidas, que sempre que nos vê nas ruas, ó Pai da cidade, meu Deus, nos aborda pedindo oração, ó Rabla, Xandarabacandorevasubiergue, Deus de poder e glória, Deus tremendo na batalha e na peleja, tu és, ó Pai querido, nosso amigo fiel, tu és, ó meu Deus eterno, aleluia, aquele, meu Deus, que tem a chave de Davi, aquele que abre, ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, nós cremos, ó Deus amado, no progresso desta obra, deste ministério, ó meu Deus, e toma em tuas mãos esta obra, assim como a galinha, colhe debaixo dos seus pintinhos, ó Pai, debaixo das suas asas, seus pintinhos, ó meu Deus, vem cuidando do teu povo, cuidando da tua igreja, cuidando da tua noiva, vai arrancando, Deus amado, toda doença, do alto da cabeça, a planta dos pés, alabaxandarabacandorevasubiergue, doenças na pele, no osso, no nervo, na carne, no sangue, nas articulações, ó meu Deus, nos órgãos internos, hemorragia, câncer de útero, camandarabaxandarabacai, meu Deus, arranca toda doença, arranca todo mal, contra estas vidas, contra estas famílias, ó meu Deus, assim nós oramos a ti, meu Pai, e assim nós cremos no poder desta oração, que a oração é eficaz, que a oração, ó Deus, é poderosa, porque a tua palavra nos afirma esta verdade, louvado seja o teu santo nome, ó Senhor Jesus, nesta madrugada, meu Deus, vai visitando, Deus, os corações, vai visitando, meu Deus, as vidas, ó meu Pai, vai jogando por terra, meu Deus, as obras do inimigo, as obras do adversário, contra a família, ó glória, 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 glória a Deus, e eu declaro sobre a vida destas pessoas, que vai beber desta água, que esta depressão maléfica e maligna, não vai mais prevalecer contra ele, contra ela, ó meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que não tem conseguido dormir direito, que tem sido alvo de ataques espirituais, meu Deus, meu Deus, joga por terra, nesta madrugada, ó Senhor da glória, nós cremos no teu poder, meu Pai, nós cremos, ó Deus, no poder do teu Espírito Santo, ó, Senhor Jesus, nesta madrugada, nos proteger, meu Pai eterno, porque de ti necessitamos, de ti carecemos, meu Deus e meu Pai, nós queremos nesta madrugada, meu Deus amado, receber da tua parte, ó Deus, fortalecimento para a alma, fortalecimento para o Espírito, fortalecimento, Deus amado, para cada coração, para cada vida, ó Senhor da glória, Tu és o Deus, ó Pai eterno, que nos guarda, que nos protege, que nos livra, de toda investida, do adversário, vem, ó Senhor Jesus, vem, ó grandão da Galileia, mudar, meu Deus, ah, meu Senhor, alabade, ó cavar subiergue, mudar, meu Deus, e comprando, meu Deus amado, teu povo, com teu precioso sangue, naquela cruz, nós cremos que nenhum mal, nenhuma depressão, nenhuma doença, nenhuma raiz de enfermidade, de amargura, meu Deus, vai prevalecer sobre esse coração, nós oramos por essa água, e declaramos, xandagá subi, candará bandácia, meu Deus, que o Senhor arranque todo o mal agora, em nome de Jesus de Nazaré, e quem crê, diga, eu creio, Jesus, no meu milagre, levante esse copo de água, para cima, nesta madrugada, levante para cima, amandagá subi, comanar a sébia, e diga comigo, nesta madrugada, Senhor Jesus, eu tomo posse, da minha cura, do meu milagre, nesta noite, amandagá subi, diga comigo, Senhor Jesus, se foi feito algum trabalho, alguma obra, para travar, para paralisar, para desanimar, meu Deus, que venha cair por terra, agora, em nome de Jesus, de calabaxandaravá subi, ergui, nabandaragácia, ó meu Deus, e meu Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso socorro, bem presente, no momento da aflição, ó meu Deus, e meu Pai, Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que nos conhece, Tu conheces, ó meu Deus, o nosso deitar, e o nosso levantar, meu Senhor, mas nós cremos, Deus, no poder do Teu Espírito Santo, meu Deus, que testifica, meu Deus, uns com os outros, nos fazendo entender, meu Pai, que ambos são filhos do Senhor, meu Deus e meu Pai, vem guardando o Teu povo, vem guardando a Tua igreja, vem livrando, meu Deus, o Teu povo, de toda investida, de toda obra, meu Deus amado, do adversário, ou rabaxandarava subiergui, Deus, 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 Deus de poder e glória, alá de o que vá subiergui, o copo d'água para cima, e liga comigo, Senhor Jesus, eu creio que contra a minha vida, não vale encantamento, e eu creio nesta madrugada, que a cura é um direito meu, que essa depressão, esse pânico, esse medo, agora em nome de Jesus, vai embora, diga comigo, doenças, opressões malignas, em nome de Jesus, sai, ándiocava subiergui, nabandaragassa, ó meu Senhor da glória, ó meu Jesus de Nazaré, nós estamos, ó Deus, vivendo os sinais, que evidencia a Tua volta, ó rabaxandarava subiergui, alá de o revá subcouria, avai de o que lê fome, nigué de cantuí, releploviquê de camanás, ó brapla va subiquê, de quiosiquê, ne quiantuí, keleploviquê, camandio caladio, kelev de camanto, que fa subité, de comenéguia sou, meu Deus e meu Pai, alcança esses corações, nesta madrugada, libertando estas vidas, meu Pai, libertando estas famílias, para a glória e honra, do Teu santo e precioso nome, e você que a poçou do copo, com a água, alá baxandarabandagassubiergui, agora com fé, você diga, Deus, eu tomo posse, da minha cura, e do meu milagre, beba água com fé, em nome de Jesus, alá baxandarabandagassubiergui, oh Espírito Santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Tu és o conselheiro, Tu és o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, oh Espírito Santo de Deus, xandagadio, kaladio, kelevia, arabla, xandarabacantoreva, subicomanassi, meu Deus, e meu Pai, entra, meu Deus, com a Tua santa providência, curando esta vida, para a glória do Teu precioso nome, e você que crê, beba água com fé, e testemunha o seu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, xandagadio, kalasso, bicandarabia, oh meu Deus, e meu Pai, nós Te bendizemos, Te exaltamos, Te glorificamos, oh meu Deus, Te exaltamos, oh Espírito Santo, da verdade, porque Tu és a verdade, que liberta, Tu és a verdade, que transforma, Tu és a verdade, meu Deus, que alegra, Tu és a verdade, que anima, Tu és a verdade, que ajuda, Tu és a verdade, que ensina, Tu és a verdade, que sustenta, Tu és a verdade, que acompanha, Tu és a verdade, que se manifesta, oh meu Deus, e meu Pai, e nesta madrugada, meu Deus, de clamor, oh Deus, aqui neste zelo, desta campanha, meu Pai, neste penúltimo elo, meu Pai, desta campanha, nós queremos, nós queremos, te glorificar, te exaltar, por cada vida, pela fidelidade, dos irmãos, e das irmãs, oh Pai, que estão, oh Deus amado, prestes a fechar, meu Deus, o sexto elo, meu Deus, porque o segundo elo, meu Pai, é contado, de cima para baixo, então, de sete até aqui, meu Pai, fechando este elo, é o sexto, oh meu Deus, e nós queremos dizer, Abba Pai, oh Senhor, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, pelo teu cuidado, para com as nossas vidas, pelo teu zelo, para com a tua igreja, amandarava subicandarabandaragássia, oh Espírito Santo de Deus, amanto, que lé de calá subicandarabia, Deus manda falar contigo, missionária marina do Bovic, que grande tem sido a investida do diabo, na tua mente, labaxandarabacai, e às vezes o inimigo quer fazer, tu desistir, tu nagasubicandarabia, tu duvidar, alaide o que volsicandorebandaragássia, mas Deus fala contigo na intimidade, camandagássébia, na intimidade, Deus fala contigo nesta hora, e Deus manda dizer, singe a tua espada, entra naquela empresa, amandagássubicandarabandai, emanto, helé plovicandoréssia, cheio deste óleo, amandarássubiergue, porque através de ti, diz Deus, vou eu curar, vou eu libertar vidas, camandagássubicandarabandássia, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem crê no sobrenatural, diga eu creio Jesus, amandorevassubiergue, Josué reis, Deus está visitando tua vida sentimental, alabaxandarabandaragássia, e Deus está preparando esta obra, para tu estares envolvido, porque tu sabes do chamado de Deus, na tua vida, assim diz o Espírito Santo do Senhor, ó meu Deus e meu Pai, ó Espírito Santo, ajuda-nos ó Pai, fortalece-nos ó Deus, para que possamos viver, meu Pai amado, esta comunhão plena, esta comunhão, meu Deus, de afinidade com o Senhor, meu Pai, porque nós precisamos viver, meu Deus, uma comunhão elevada, com teu Espírito Santo, ó meu Senhor da glória, ó meu amigo fiel, de todos os tempos, vem ó Deus amado, agir, meu Deus, vem ó Pai eterno, entrar, meu Deus, com tua providência, jogando por terra, meu Deus, toda investida do mal, jogando por terra, toda investida do inimigo, ó meu Deus e meu Pai, nós clamamos e confiamos no poder da oração, e nessa madrugada, meu Deus, cada vida, cada pessoa, cada família, meu Deus, cada um daqueles que entraram com propósito, meu Deus, que receba a sua bênção, em nome de Jesus, meu Pai, nós apresentamos diante de ti, meu Senhor e meu Deus, também as fotografias destas vidas, ó meu Senhor, entra com tua providência, vai desamarrando, Deus amado, a vida financeira, ó meu Deus amado, todo o tranca-rua do inferno, toda a entidade maligna que tem atuado, meu Deus, nesta cor, ó meu Pai, nesta situação, ó Pai, querido e Pai amado, vai visitando, meu Deus, para a glória do teu precioso nome, camandagassubicalabaxandarabia, ó meu Deus e meu Pai, tu és o Deus de misericórdia, emantukeleplovicandarabaxandarai, essa madrugada, Deus me mostrou um trabalho, que Ele está lhes fazendo, emantukeleplovicandarabia, Deus me mostrou, mandarasubierg, meu Deus, uma peça íntima, velas vermelha, mandarasubierg, e foi feito um trabalho, para atingir casamentos, vida sexual, mandarasubicandarabandai, meu Deus, é forte, essa revelação, Deus me mostra, adakalabaxandara, elediquiafassubicomandaracébia, mas essa madrugada, o Senhor, meu Deus, manda falar, que Ele é o Deus, que está quebrando, essa maldição, decadio, calasubierg, que Ele é o Deus, que está trazendo, libertação, ó meu Senhor, e meu Deus, tu és o grandão, da Galiléia, o Todo-Poderoso, tu és o nosso amigo, de todos os momentos, ó meu Pai, e clamamos, ó Deus, o Senhor, nesta noite, para que possas, Deus amado, agir em favor da tua igreja, agir em favor do teu povo, meu Pai, meu Deus querido, meu Pai eterno, meu Pai amado, venha, ó Espírito Santo, nos fortalecer, venha, ó Espírito Santo, nos guardar, meu Pai, venha, ó Espírito Santo, agir, meu Deus, de uma forma, meu Deus, poderosa, de uma forma, meu Deus, gloriosa, ó Senhor Jesus, de Nazaré, venha, ó meu Pai eterno, que o Senhor possa, meu Deus, nesta madrugada, estar indo de encontro, os corações, aflito, amargurado, entristecido, libertando, meu Deus, protegendo, meu Deus, e meu Pai, estas vidas, meu Pai, em meio a esse momento de pandemia, mas mantendo, Deus, o nosso propósito, Pai, de oração e clamor, meu Deus, aonde houver uns joelhos, meu Pai, que tenham as portas que se abrem, uns joelhos que se dobram, meu Pai, que Tu venhas, ó Deus, escrever uma nova história, que Tu venhas, ó meu Deus, nesta madrugada, deixar, meu Deus, eterno, aleluia, o Espírito Santo te envolver, meu irmão, minha irmã, que você venha, nessa madrugada, permitir que Ele te traga entendimento e sabedoria, ó Rabaxandarabacalassubiergue, Deus de poder e glória, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Tu és o nosso amigo fiel, Tu és, ó Deus amado, a nossa rocha, Tu és, ó Deus, o nosso sustento, Tu és o pão que nos alimenta, vai quebrando todo o mal, ó Deus, Tu és a água que sacia a nossa sede, meu Deus e meu Pai, Tu és, ó Deus eterno, ó Deus querido, aleluia, Tu és aquele que vai, Deus, a realidade deste país, ó Deus, que tem andado de mal a pior, ó Rabaxandarabacandorevassubiergue, vem, ó Senhor Jesus, vem, ó meu Deus eterno, aladioquevassubiergue, ó meu Deus e meu Pai, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, e é diante da Tua, que nós nos encontramos nesta madrugada, que nós estamos, ó Deus, em clamor e oração, que nós estamos, ó Deus, confiando no poder do Teu Espírito, ó Rabaxandarabacandorevassubiergue, vem, ó meu Senhor, nesta madrugada, visitar, meu Deus, estas vidas, visitar, meu Deus, esta avenida, meu Deus, vem, ó Senhor Jesus Cristo, ah, meu Senhor da glória, nesta madrugada, meu Deus, vem de encontro, meu Deus amado, a Tua igreja, a Tua noiva, o Teu povo, a Tua palavra nos diz, ó Pai, que o rápido do noivo, para com a noiva, será, meu Deus, não abrir, fechar de olhos, vai ser algo muito forte, muito eminente, muito rápido, aonde, ah, meu Deus, os olhos humanos, não terá capacidade de visualizar, meu Deus, e meu Pai, nós cremos no poder do Teu Espírito, e clamamos a Ti, meu Senhor, neste momento, para que venhas, meu Deus amado, agir, meu Senhor, para que venhas, ó meu Deus amado, quebrar, ó meu Deus, as obras do adversário, ó Espírito Santo de Deus, tu és santo, 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 meu Deus, e nós Te glorificamos, e Te exaltamos, ó Pai, na beleza da Tua santidade, abençoa cada vida, cada família, ó meu Deus, enche do Teu Espírito, meu Deus, cada vida, meu Deus, cada pessoa que clama, que pede, que busca, vai enchendo do Teu Espírito Santo, ó meu Deus, alabaxandaravassubierga, enche, meu Deus, do Teu Espírito, meu Pai, sandicosta, alabassuicalabashandarabakai, emandagassubicomenevasia, Deus manda falar contigo, irmã sandicosta, que não é para Tu desesperar, mandarassubicomenevasia, que adioquefousicandurrécia, que não é para Tu se preocupar, labaxandarai, emandagassubicomenevasia, irmã, tu reve, assubiergue, porque o meu Deus, está visitando tua família, e Deus manda falar, nessa madrugada, que Ele é Deus, que quebra uma obra de macumba, que foi feito, contra a tua família, contra o teu casamento, alabaxandarabakala, assubiergue, era tudo muito bem, até que adioquevousiergue, na bandácia, alguém chegou até a Ti, kamandarabaxandarai, admirando tudo, que Deus tem te dado, ande o que afasubiergue, e Deus me mostra, que aí começou a surgir a inveja, erablaxandarabakai, e quando Deus mostra, Deus quebra no mundo espiritual, todo investida do mal, e Deus manda falar mais forte, contigo nessa madrugada, Ele é Deus, que está visitando, kamandagassubiergue, essa causa sentimental, e Ele manda te dizer, kamandu, revassubiergue, que não vai passar do meio do ano, e tu vai ver, alabaxandarabakai, Deus entrando com providência, o Espírito Santo, o Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, vai visitando, meu Deus, essa causa, meu Deus e meu Pai, vai entrando com Tua providência, não vai passar do meio do ano, irmã sã de costa, Deus manda dizer que Ele é Deus, que entra com essa providência, Deus está mandando, Tu aguentar um pouco mais, amandarabakalassubiergue, ô Senhor da glória, aleluia, Tu és o nosso amigo, fiel, companheiro, meu Pai, de todos os momentos, e de todas as horas, ó Deus, e nós sabemos, ó Pai, que tudo que tens, o Senhor para nós, meu Pai, é bom, é perfeito, é agradável, ó meu Deus e meu Pai, vai visitando, Deus, as vidas, meu Pai, oprimida, vai visitando, Deus, aqueles que não conseguem dormir, meu Pai, sem antes tomar medicamento, ó meu Deus, vai libertando, Deus, os Teus filhos e Tuas filhas, vai libertando, meu Deus, todos aqueles, ó Pai, aleluia, que têm se arrependido de verdade, para viver um novo tempo, para buscar novas oportunidades, ó Rabaxandarabacalassubiergia, meu Deus e meu Pai, Tu és o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso companheiro, de todas as horas, e nós clamamos, 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 clamamos a Ti, meu Deus, ó Rabaxandarayakanduihedkoleface, meu Deus tremendo, meu Deus maravilhoso, neste propósito, que aqui estamos, ó Pai, e pedimos a aprovação do Teu Espírito, que o Senhor esteja na frente, meu Deus, conduzindo, cada causa, cada necessidade, para a glória e honra, do Teu Santo Nome, ou Rabaxandarabacandorevassubiergia, abençoa, meu Deus, e dá vitória, dá vitória, meu Senhor, para estas vidas, meu Pai, para estas famílias, meu Deus, que se encontrava, meu Deus, aflitas, amargurada, ó meu Senhor, e meu Deus, opera, meu Senhor, o Teu milagre, na vida da Vó Judite, realiza o Teu sobrenatural, na vida dela, ó meu Deus, e meu Pai, nós cremos, ó Deus, no poder da oração, nós cremos, ó meu Deus, que a oração é eficaz, ó Deus, que a oração, ó Pai eterno, é o alimento, que a nossa alma precisa, ó meu Senhor, e meu Deus, vai visitando, este coração, nesta madrugada, as autoridades políticas, as autoridades civis, e militares, vai visitando, ó meu Deus, cada rua, cada bairro, desta cidade, deste bairro, meu Pai, ah meu Deus, mas nós cremos, que se o Senhor, meu Pai amado, ah meu Senhor da glória, venha, ó Deus amado, ao encontro, deste moço, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, em nossas vidas, para que nós possamos, evangelizá-lo, meu Deus, porque eu sei, que o Senhor, nos levará, até as ovelhas perdidas, da casa de Israel, e nós cremos, ó meu Deus, no poder do Teu Espírito Santo, assim, meu Deus, nós oramos, e declaramos, as Tuas bênçãos, sobre cada vida, em nome, de Jesus, você que crê, diga amém, você que crê, diga graças, a Deus, você que crê, diga obrigado, Jesus, louvado seja a Deus, queridos e amados irmãos, nós estamos colocando, uma vírgula, aqui nessa transmissão, e eu quero pedir, você humildemente, você que pode ajudar, o profeta, você que pode, abençoar a família, do profeta, entre em contato, conosco, pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, a missionária Marina, do Bovi, que também vai estar aí, colocando, o Seu nome, alabaxandarabacandorevassubiergue, ó Deus, e assim, Pai amado, cada pessoa, nesta noite, põe o Seu nome aí, adjokefassubicandarabandássia, meu Deus, e opera o Teu milagre, opera o Teu sobrenatural, meu Deus, para a glória, do Teu precioso nome, visita, meu Deus, cada vida, cada pessoa, cada família, visita, meu Deus, irmão Josué Reis, ó Pai, dá vitória, para o Teu servo, para o Teu filho, nesse segundo dia, Pai, nesse segundo elo, é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos ajudado, é o Senhor que tem nos ajudado, Deus, meu Deus, nos auxiliado, nos deu uma noite de paz, uma noite tranquila, sonos, meu Pai, meu Deus amado, reparador, meu Pai, para a glória, do Teu precioso e santo nome, assim, meu Deus, nós oramos, e declaramos, as Tuas bênçãos, sobre cada vida, tome em Tuas mãos, ó Pai, os corações, em nome de Jesus, meu Deus, vem, ó Espírito Santo, sobre nós, meu Pai, vem, ó Espírito Santo, sobre nossa igreja, meu Deus, igreja essa, meu Pai, aqui na terra, ó Deus, igreja essa, cristocêntrica, igreja não placa, igreja não instituição, mas igreja é corpo, ó Espírito Santo de Deus, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, ó Pai, aleluia, louvado seja o Teu santo nome, mas pedimos o Senhor, meu Pai, continua nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos animando, meu Pai, porque de Ti somos necessitados, fica conosco, nos ajuda, nos abençoa, assim nós te pedimos, e te agradecemos, em nome de Jesus, meu Pai, ó glória, 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 glória a Deus, Deus, ó meu Deus, nós temos, ó Deus, posto a nossa confiança em Ti, meu Senhor, ó meu Deus, e meu Pai, mas nós cremos, no Deus que faz o milagre, no Deus, ó Pai, que surpreende, esse é o Deus da Bíblia, sagrada, e nesta madrugada, Deus, nos surpreendes, com Teu poder, e com Tua glória, continua, Deus, a nos ajudar, e nos abençoar, é o que nós, nessa madrugada, te pedimos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada família, em nome de Jesus, de Nazaré, e você que crê, diga amém, você que crê, diga graças a Deus, queridos, concluímos aí, o sexto elo da campanha, é o segundo dia, contando de, sete e abaixo, e nós concluímos, o sexto, amanhã, é o fechamento, alavastu, ikandarabandasi, amanhã, é o fechamento, dessa campanha, você não pode perder, vai ser forte, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e você que desejar, falar conosco, entre em contato conosco, pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, o 7599025649, queridos, fiquem todos, na santa e gloriosa paz, tenham todos, uma quinta-feira de bênçãos, uma quinta-feira de vitória, e que Deus, e que Deus em Cristo, vos abençoe, em nome, de Jesus, missionária Marina do Bovi, que colocou aí o número da conta, você que pode enviar a sua oferta de amor, abençoar a obra de Deus, envia aí, em nome de Jesus, e que Deus em Cristo, possa te retribuir, te recompensar, em nome de Jesus, fiquem na paz, e até o próximo culto, até a próxima oração, se assim o Senhor permitir, que Deus em Cristo abençoe sua vida, Deus em Cristo abençoe, sua família, e que Deus em Cristo abençoe sua família.